Boa tarde, Gilberto. A gente percebe que o entrosamento hoje da equipe não é o ideal, até pela questão da chegada de novos jogadores e do esquema tático apenas com quatro jogos. Você acha que o desgaste físico que vocês vêm sofrendo também é consequência de que o entrosamento não está encaixado? Acho que a gente até se entrosou mais rápido do que eu imaginava. Fizemos pontos importantes, conseguimos pontos importantes, acabou vindo essa primeira derrota depois da parada da Copa. Acredito que mais pelo cansaço, não do entrosamento, mas pelo cansaço do jogo de quinta, a gente ter jogado no sábado, quatro horas da tarde. Esse foi o cansaço que mais pesou, mas acho que o entrosamento, na minha opinião, foi mais rápido do que eu imaginava. Maravilha. E para quinta-feira agora, vai dar para dar uma descansada? Vai dar para recuperar o fôlego? Ah, com certeza. Agora a gente tem bastante tempo para descansar. Tivemos a folga de ontem, agora a gente retomou os treinamentos hoje. E até quinta-feira vai ter bastante tempo para treinar e descansar sempre. E Gilberto, como é que faz para mudar a chave? Esquecer o Campeonato Brasileiro e agora focar na Sul-Americana? É, essa é a rotina normal do nosso futebol. Então a gente tem que, é um campeonato completamente diferente, time estrangeiro, é um outro tipo de competição. Então a gente tem que entrar ligado, esquecer o que passou no sábado passado, o resultado ruim que a gente teve e focar totalmente agora na Sul-Americana. E vem novidade também na lista, né? Agora o Marcelo Oliveira vai colocar mais de três jogadores, o Júnior Dutra, o Digão e ainda esse terceiro nome que não foi definido. A importância também da chegada desses jogadores para essa competição mata-mata. É muito importante, ainda mais para o treinador, que consegue reforçar a equipe, com os jogadores novos que chegaram. Então, para a gente também é muito importante, soma com mais experiência do Dutra, do Digão e a gente fica feliz. Esperamos agora conseguir um bom resultado na quinta-feira. Gilberto, muito se falava que o Abel Braga colocava o esquema com três zagueiros para dar liberdade pelos laterais. O próprio Abel falava isso. Agora com o Marcelo voltou o esquema com quatro atrás, você e o Ayrton Lucas formando o quarteto de defesa. Como é essa mudança para você, taticamente falando? Você se sente mais preso, você mantém a liberdade do mesmo jeito? Taticamente falando, como você vê essa mudança de esquema? A liberdade, lógico que não é a mesma, porque eu jogava quase como um ponta e isso favorecia muito a minha parte ofensiva, que é uma das minhas melhores qualidades. Mas para mim, como lateral, também jogar na linha defensiva com quatro, na linha de quatro também é bom, porque poucos times hoje no mundo jogam com três zagueiros. A maioria joga na linha de quatro, então isso para mim é importante, estar o mais habituado possível e faço bem também. Isso ajuda a melhorar a minha parte defensiva, que até na linha de três eu tinha que usar bastante e agora eu tenho que usar mais ainda. Fico um pouco mais preso, mas ainda consigo sair com liberdade. Gilberto, quinta-feira no Maracanã, de novo vai ter a promoção de ingressos e a gente viu que contra o Palmeiras fez diferença. Foram o maior público do Fluminense no ano, sem contar clássicos. Qual a importância de vocês terem o apoio da torcida e jogos seguidos, contar sempre com esse apoio? Ajuda mesmo dentro de campo? O que muda para vocês? O apoio da torcida é muito importante. A gente viu contra o Palmeiras, fez a diferença, nos apoiaram o jogo todo. E numa competição de sul-americana, acho mais importante ainda, porque a gente tem que fazer o melhor resultado possível em casa, porque a gente sabe que na casa deles a gente vai sofrer a pressão da torcida deles. E isso é importante. Então, espero que o torcedor venha, nos apoie e a gente vai fazer o nosso melhor dentro de campo para conseguir o melhor resultado aqui. Queria que você falasse sobre a sua fase atual e até essa fase artilheira e três gols, é o vice-artilheiro do time só depois do Pedro. É, fico muito feliz de estar fazendo gols. É uma emoção muito grande, cada gol que eu faço eu fico feliz. Espero continuar com essa fase. Não me imaginava ser vice-artilheiro do time, né? Mas, graças a Deus, está acontecendo. E o que for melhor para a equipe vai ser o melhor para mim. E, se Deus quiser, vai continuar assim. Já. Não vou falar quem, né? Mas eu estou zoando uns caras aí que estou com mais gols que eles. Fico feliz. Tchau.